Até ontem, eles se dirigiram até a cidade de Santa Inês, dois são de Pedreiras, aliás, de Rosário, se dirigiram até a cidade de Santa Inês, em uma motocicleta, e lá eles se dirigiram à agência bancária do Bradesco e abordaram, um deles adentrou a agência e abordou um policial militar reformado que estava fazendo serviço para uma determinada empresa e estava com uma lote com R$ 61 mil. Então houve uma luta corporal e o indivíduo chegou a efetuar dois disparos, porém não atingiu esse policial militar. Enquanto o outro comparsa dele ficou do lado de fora da agência, também armado com uma arma de fogo. E no momento da fuga, eles iam fugindo de moto com um malote, com a quantia subtraída, e um policial militar estava à frente da agência, observando o movimento, efetuou alguns disparos também contra os indivíduos e um deles atirou contra o policial, atingindo no pescoço. E já na madrugada de ontem, eles foram localizados em um veículo aqui em Bacabal, e o motorista do veículo e os dois foram conduzidos até esta delegacia. No veículo foi encontrada a quantia de R$ 17 mil, cerca de R$ 17 mil. E os três foram autuados em flagrante delito, pelo cometimento do crime de latrocínio na forma tentada, e foram conduzidos à unidade prisional de Bacabal. A respeito do taxista, o que ele chegou a falar em depoimento e qual seria a participação dele aí? Ele alegou que estava fazendo essa linha de Santa Inês a Bacabal, e que em determinado trecho, às margens da rodovia, esses dois indivíduos pediram que ele parasse, e ele parou e que teria cobrado o valor de R$ 40,00 para conduzi-los até Bacabal. Porém, é uma versão bastante inverossímil, considerando o horário, que ele fala que parou à beira da rodovia, por volta das 2h30 da madrugada, para efetuar a condução desses dois indivíduos. Um dos indivíduos, inclusive, falou que na realidade teria acertado com ele o valor de R$ 300,00 para que ele fizesse a condução deles até a cidade de Rosário. E o outro já negou, e ele, o taxista, já afirmou que iria conduzir eles até Bacabal somente. Então, em razão dessas controvérsias, ele também foi autuado em flagrante delito. Até porque ele também já tem passagem, já responde a processo criminal pela prática de roubo a banca. Delegado, a respeito do outro indivíduo que teria descido aqui na Coab, a polícia não descarta a possibilidade que seria a pessoa que teria levado a arma e o restante do dinheiro? Exato, estamos considerando essa possibilidade. Eles alegaram que seria outro passageiro que teria pego o veículo na cidade de Santa Inês. Entretanto, as armas não foram encontradas. Eles alegam que abandonaram essas armas e a motocicleta na cidade de Santa Inês. Mas nós estamos diligenciando no sentido de identificar e localizar esse outro indivíduo. Provavelmente, também se trata de um compasso. O outro assaltante, ele já tem passagem pela polícia, né? Inclusive, por esses mesmos modos operantes ocorridos também até Imperatriz. Isso, na realidade, um deles tem passagem já por roubo a banco. Outro por roubo a agência, a casas lotéricas. E um deles também é suspeito de ter participado do roubo a uma joalheria na cidade de Imperatriz. Delegado, a característica aí de parada dada, né? Exatamente, porque eles alegam que abordaram a vítima de forma aleatória, que estavam lá e aleatoriamente escolheram aquela vítima, porque viram que ela estava de posse de um malote. No entanto, tudo indica, sim, que alguém passou essas informações para eles. A polícia agora trabalha para tentar identificar o outro. Exatamente. Estamos trabalhando em conjunto com a polícia de Santa Inês, considerando que o crime ocorreu na cidade de Santa Inês, portanto, é competência do juízo daquela comarca e da polícia civil também daquela circunscrição. Tanto que nós comunicamos já a atuação em flagrante deles à comarca de Santa Inês. O flagrante já foi homologado e neste momento deve estar ocorrendo a audiência de custódia. Aplausos O flagrante já foi homologado — Uma olora na dos Bastos Umibo A периficionada Apoio Obrigado.